Ó, o dia 8 tá chegando e adivinha quem vai estar lá junto com o presidente Bolsonaro? Isso é uma benção, isso é uma benção. E aí pessoal, falta poucos dias, o presidente Bolsonaro tá indo pra Cuiabá, chega em Cuiabá no dia 8 de abril. Presidente, estão já preparando lá pra receber o senhor no aeroporto? Tem gente de moto que já tá querendo te acompanhar lá? Tem uma galera preparando e a praça vai estar lotada. Eu agradeço a consideração de todos vocês, fico muito feliz. A Recife é verdadeira, me sinto muito bem que eu estou no meio de vocês. Então tem o evento da pré-candidatura pela manhã e final da tarde a gente vai pra... Passamos pro Diamantino, que nós estaremos lá e no dia seguinte Campos Novos apareceram. É isso aí, ó. 8 de abril, na praça, 8 de abril, às 9 horas concentração e 9 horas também receber o presidente no aeroporto. Tamo junto, presidente. Um abraço aí, até mais. Fala pessoal, hoje estou aqui com o deputado Avila, nosso pré-candidato a prefeito por Cuiabá e no dia 8 de abril terá aí o seu evento de apoiamento como pré-candidato a prefeito. Então fica aqui o convite, não estarei presente, mas estará sendo muito bem apresentado o Jair Messias Bolsonaro. E olha, de partir do coração, saber que um dos melhores deputados, dos maiores guerreiros aqui no plenário hoje, na Câmara dos Deputados, está indo pra prefeitura de Cuiabá, mas eu tenho certeza que pro povo de Cuiabá isso é sensacional. Vai fazer muita falta aqui, com certeza, mas a gente precisa resgatar as prefeituras cidade por cidade do nosso país. Então tem total apoio. Tchau.